Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é segunda-feira Eu acordei cedo hoje Já fui pra academia Eu já passei na feira Comprei umas coisas de verdura Eu vou tomar banho agora Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que é que eu comprei Vou gravar organizando também Como é que eu faço E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje Vou mostrar o nosso dia pra vocês E passando pra lembrar Se você não for inscrito Já se inscreve Que isso me ajuda bastante Que o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos Se inscreve, curte, comenta E é isso Coloquei aqui na mesa pra ficar melhor Pra vocês verem A avó de Maria Luisa Me deu essas cenouras Eu amo cenouras Pra colocar no arroz Pra fazer bolo Pra Maria Luisa Pra fazer bolo pra gente Ela me deu também Essas maçãs Pra Maria Luisa Me deu essas tomates Bem maduras Pra fazer molho de tomate Aí eu comprei Esse tempero aqui Esse aqui é cominho Esse é páprica Esse é chinchurro Aí eu comprei Essas três cabeças de alho Aí ela me deu essas bananas Comprei essas duas Massas de tapioca Comprei Dois pezinhos de coentro Cebola Ela me deu essas batatas Aí eu comprei Batata doce Comprei pimentão E repolho Eu acho que foi só isso Aí agora eu vou organizar, né Que nem eu sempre faço Eu acho que eu vou fazer o molho hoje Pra deixar guardado no congelador Porque as tomates estão bem maduras Senão vai estragar Vou começar aqui a organizar E preparar o almoço Olha aqui Minha geladeira tá horrível De bagunçada Eu vou organizar agora, né Guardar as coisas nela E vou gravar Minha geladeira tá horrível Amém. 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 Pronto, olha só como ficou. Aqui eu coloquei as tapioca, né? Aí o repolho, aqui manteiga. Aí aqui embaixo eu deixei assim. Aí aqui organizei desse jeito, assim. Não vou colocar tomate aqui e não coloquei o coentro porque eu vou picar tudo pra congelar, né? Aí na porta eu coloco o açúcar aqui na geladeira, que é pra não dar formiga. Aqui é açúcar também. Aqui é umas frutinhas. Eu deixei o leite. Olha a pimenta aqui. Eu gostei. É muito difícil nessa geladeira ter alguma besteira. Muito, muito difícil mesmo. Tem ali atrás brigadeiro que eu fiz. Mas é uma vez perdida. E também é uma vez perdida. Mas já estou se dedicando para nós, né? Então eu já estou fazendo uma pesa. Tem ali atrás? Eu não quero aleitar o que theatre laboral. Perolaourceu para nós, né? Love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go On we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands We'll go Through the wastelands, through the high waste Turn us to the shadows, through the sun rays And all in one, we'll go Through the wastelands, through the high waste And all in one, we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And all in one, we'll go Through the wastelands, through the high waste Till my shadow turns to sun rays And all in one, we'll go Through the wastelands, through the high waste And all in one, we'll go Oh, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Now I don't wanna rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Through the wastelands Pronto gente, já terminei aqui Aí ó, eu separei o coentro né Mas não são todos meus É um da lanchonete e um daqui de casa Aí eu cortei alguns tomates Que tava menos maduro pra congelar Aí eu fiz o alhozinho E cebola também Pra congelar Já coloquei o As tomates lá no forno né Pra desidratar Pra poder fazer o extrato de tomate Já fiz arroz também Pra almoçar Agora eu vou cuidar de Maria Luisa né Que ela tá ali com fome Depois eu volto a gravar A gente já almoçou Eu tô aqui na cozinha com Maria Luisa Que eu vou bater os tomates No liquidificador né Pra poder guardar Ela tá aqui na cadeirinha dela Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Olha só como ficou Ficou com bastante água Que é a própria água do tomate né É bom que assim não precisa colocar Na hora de bater Ó Deu uma cozinhadinha boa Com tudo aqui Aí agora eu vou Bater no liquidificador Caio Música 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 Tchau Pronto, já guardei aqui Deu quatro potinhos desse Que é 250ml E esse aqui que é de 500ml Aí quando eu for usar Eu não vou usar esse tanto, né Eu só corto assim no meio E uso um pedaço E ficou muito gostoso Muito gostoso mesmo, ficou bem grossinho E cheiroso Aí agora eu vou só esperar Esfriar Pra colocar no congelador Eu vou tentar dormir agora com Maria Luisa, né Que eu acordei bem cedo Aí quando for Lá pro final da tarde Assim que a gente acordar Eu volto a gravar A gente já acordou Eu dormi pouco Maria Luisa dormiu bastante até Já é umas seis horas Ela acordou Tem umas meia hora só A Matheus já chegou Ele tinha saído, né Agora eu vou dar banho nela Eita mãe Ela tá aqui E aí Gatinha 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 Vamos tomar banho Eu separei a roupa dela aqui Eu vou mostrar o que eu vou vestir nela Eu vou colocar esse body Essa calça aqui E esse casaco Porque ela tá sem Tá sem macacão Olha só abrindo box O que é que você tá fazendo Não mãe Nem agora não Chegue Chegue Nem agora não Meu celular descarregou Na hora que eu tava gravando Maria Luisa Eu acabei dando banho nela E ela tá aqui Vem cá mãe Bora mostrar como você ficou Chega Levanta Não mãe Senta no chão Não não Vem cá Chegue Virando nada Vem cá Chegue Deixa eu me ver Olha que linda Olha Tá linda Ei O que é que você tá fazendo aí Porque você tá me ajudando Não atrapalhando não Ei Maria Luisa Tá fazendo o que aí Acabei que eu Nem gravei mais A noite Como eu acordei cedo Né Eu fiquei cansada Eu só fiz jantar E Dormi Aí agora Eu acabei de sair da academia Eu acordei cedo Hoje de novo Agora é sete horas da manhã Maria Luisa ainda tá dormindo Eu vou fazer alguma coisa aqui Pra tomar café agora Eu acordei Vamos lá. Fiz aqui duas tapioca, eu coloquei queijo, vou tomar iogurte e fiz essa outra aqui com ovo. Vou tomar café agora, né, que eu tô morrendo de fome. E passando pra finalizar esse vídeo, hoje não vai ter Madre Luísa dando tchau, né, porque ela tá dormindo ainda. E eu tenho que começar a gravar já o vídeo de amanhã. Então, se você gostou, deixa o gostei, comenta aqui embaixo e se não for inscrito, já se inscreve no meu canal.